LITERATURA DE CORDEL IMAGENS DO SERTÃO E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no canal LITERATURA DE CORDEL IMAGENS DO SERTÃO Eu peço a você que procure aí o botão INSCREVER-SE E deixe-nos aí a sua inscrição Saiba que é muito importante quando você se inscreve aqui no canal Ative as notificações do YouTube Para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de LITERATURA DE CORDEL Ative o sininho do YouTube E também, meu amigo, minha amiga Deixe o seu like O seu like é muito importante Porque assim o YouTube entende que esse vídeo aqui é bom E ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas Eu também peço a você que compartilhe aí o canal LITERATURA DE CORDEL IMAGENS DO SERTÃO Com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook Com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de LITERATURA DE CORDEL Aqui no perfil do Naldo Teixeira Falou assim Sou sua seguidora Dalva Eu acredito que a Dalva, ela está usando aqui o perfil do Naldo Teixeira Ela falou assim Sou sua seguidora Dalva Envia um grande abraço Ó, grande abraço aí pra você Para o Naldo Teixeira Dalva Um grande abraço aí pra você A seguidora Dalva Grande abraço E também pro Naldo Teixeira aí, o do perfil Ela falou que gostaria de ouvir o CORDEL O Índio Leão das Selvas Por favor, ela falou Nós encontramos este romance E vamos gravar aqui agora Pra todos vocês Eu também queria mandar aqui um abraço, pessoal Pra Marina Lima Machado E queria falar pra Marina Sobre as camisetas Marina Eu não encontrei um preço Que desse pra comprar as camisetas Mais pra frente, quem sabe A gente consegue comprar sim as camisetas Por enquanto, eu não fiz as camisetas do canal Literatura de CORDEL e imagens do Sertão Porque o preço realmente não ajudou Eu teria que fazer muita Uma quantidade muito grande Pra conseguir um preço legal aí, beleza? Mas vamos lá Aqui um abraço aí pra Marina Lima Machado Um abraço Um abraço pra Pra seguidora Naldo Teixeira Dalva Pra seguidora Dalva Dalva Pro seguidor Naldo também Um grande abraço aí pra todos vocês Nós encontramos aqui o CORDEL É... O Índio... O Índio Leão É isso aí O Índio Leão Aqui consta como autor desse romance, pessoal O José Camelo de Melo Rezende Como editor proprietário Consta o Manuel Camilo dos Santos Fidalgos Criminosos E a Justiça do Índio Leão das Selvas Vamos ler aqui então Este romance, meus queridos Há muitos anos que eu verso Histórias para vender E até a data presente Nada não pude fazer Vou ver se com esta posso alguma coisa obter Nesta história se verá A infame covardia De um visconde português Que sem remorso fazia Nos centros de Mato Grosso Aquilo que bem queria Foi no tempo que o Brasil Ainda não tinha saído do domínio português Portanto, embora crescido O brasileiro vivia completamente oprimido Os portugueses Os portugueses fidalgos Quando no Brasil chegavam Se faziam poderosos Nas fazendas que moravam Os pobres tinham que ouvir Todas as ordens que eles davam Nesse tempo em Mato Grosso Um orgulhoso visconde Fez diversas tiranias No bom povoado aonde Todos eram como um mudo Que se insulta e não responde Esse rico povoado Tinha o nome de Angelim Foi um lugar no começo Muito bom e não ruim Porém, depois do visconde Não pode ser mais assim O visconde se chamava Vicente Gomes de Andrade A esposa era Tereza Tinha a mesma qualidade De filho só tinha um Com cinco anos de idade O menino era formoso E se chamava Joaquim Porém, desde criancinha Chamavam ele Quinquim Foi crescendo e todo mundo Sempre lhe chamando assim Com doze anos de idade Ele foi pra Portugal Estudar em um colégio E como colegial Era calmo Então por isto Ninguém lhe queria mal Preciso deixar aqui Por um instante Quinquim Pra falar noutras pessoas Que a história exige assim Depois eu tratarei dele E se foi bom ou foi ruim Do povoado Angelim Umas três é léguas e meia Para o lado do poente Havia uma grande aldeia Com uma capelazinha Da virgem de graça cheia Chamava-se aldeia livre A aldeia referida Estava muito habitada Por ser um lugar de vida E com as matas dos índios A poente estava unida Nessa aldeia residia Um casal de camponeses A mulher a Sofia O homem Pedro Menezes Era um brasileiro sim Mas filhos de portugueses Tinham só uma filhinha Criatura muito bela E o nome de Maria Foi o que botaram nela Mas logo por conceição Começaram a chamar ela Os índios naquele tempo Não deixavam que ninguém Explorassem suas matas Nem suas casas também Por isso de aldeia livre Começou sair alguém O governo de São Paulo Mandou logo um capitão Com 150 homens Levando as ordens na mão De supliciar os índios Sem a menor compaixão Se chamava o capitão Antônio Oliveira Ledo E para matar os índios A pé caminhou sem medo Chegou na aldeia livre Em um domingo bem cedo Passou o dia na casa Do senhor Pedro Menezes E Sofia muito alegre Deu-lhe comida três vezes Seus homens foram servidos Pelos outros camponeses Então na segunda-feira Caminharam bem armados Contra um e cinquenta índios Que por deveres sagrados Defendiam suas terras Para onde foram mandados Estando os índios comendo Aos inimigos não viram Porém se vendo cercados Os mais ligeiros fugiram Só morreram dezesseis Que do cerco não saíram Antônio Oliveira Ledo Tinha dito que ninguém Atirasse nas mulheres Nem nos meninos Porém Morreram oito mulheres E alguns meninos também Os índios daquela tribo Não eram somente aqueles Duzentas tropas daquelas Não combateriam eles Porém estavam distantes Nas grandes aldeias deles Depois da carnificina Antônio Oliveira deu Ordem de amarrar o índio Pequeno que não tremeu Vendo ele na maloca Com todo o pessoal seu O índio podia ter Uns nove anos de idade Era robusto E não tinha Nenhuma deformidade Fazia apenas ser índio E não ter civilidade Antônio Oliveira Ledo De volta quando passou Na aldeia livre Na casa De Menezes descansou E o índio que trazia Na casa dele deixou Lembrando pessoal Que toda e qualquer Opinião sobre o livro É opinião do autor Do livro Grande abraço Para todos Sofria Sofia e Pedro Menezes Mandaram batizar ele E como iam criá-lo Foram os padrinhos dele E o nome de José Foi o que botaram nele Conceição naquele tempo Tinha três anos somente E o índio que tinha uns nove Começou ligeiramente Fazer brinquedo para ela Para vê-la bem contente Conceição ficava alegre Quando José lhe entregava Um badoque ou uma besta Por isso o acompanhava Quando ele ali por perto De casa passarinhava O índio achando difícil Pronunciar Conceição Quando queria chamá-la Acenava com a mão Mais tarde por Concecina Começou chamá-la então Sofia e Pedro Menezes E como assim mais alguém Começaram chamar ela Por Concecina também E depois por Conceição Não lhe chamou mais ninguém Quando José desarmou A falar em português Botaram ele na aula E ele com rapidez Aprendeu ler e contar Grande admiração fez Com quinze anos de idade A escola José deixou E a trabalhar no campo Com Menezes começou Como tinha muita força Todo trabalho abraçou Conceição naquele tempo Quero dizer Concecina De tão linda parecia Sem uma nifa divina Causava admiração A lindeza da menina Não tinha menos nem mais Que nove anos de idade Entre as carícias dos pais Gozava tranquilidade Porém logo o fado negro Cortou-lhe a felicidade Pois quando não esperava Ficou sem seu pai querido De devido uma cascavel Na perna tê-lhe mordido Ficando a filha sem pai E a mulher sem marido Pedro Menezes deixou Muita lavoura porém Sofia com o auxílio De José e mais alguém Não deixou-se perder nada E se saiu muito bem Na aldeia nesse tempo Existia um inspetor Que por suas violências Todos lhe tinham temor Tinha três filhos rapazes Anésio, Pedro e Nestor Os três rapazes viviam Constantemente insultando Os filhos dos camponeses Que ali viviam morando E aquele que não corria Findava sempre apanhando Um dia um índio José Quando vinha do roçado Com um cesto com batata Viu-se por ele cercado E sem troca de palavras Foi logo esbofeteado O índio chegou em casa E Sofia disse assim Madrinhos três insolentes O índio chegou em casa A Sofia disse assim Madrinhos três insolentes Insultaram hoje a mim E me deram cacetadas E quase me davam fim Porque além de um cacete Que trazia cada qual Traziam também no cinto Uma faca ou um punhal E se eu tivesse falado Tinha me surtido mal Mas amanhã levarei O punhal de meu padrinho E se acaso eu encontrar A eles três no caminho Eles verão quanto vale Um índio mesmo sozinho Sofia disse meu filho A divina providência Há de castigar a eles Portanto não há carência De você andar armado Tenha calma e paciência Concessina quando soube Que José tinha apanhado Chorando disse mamãe Deixe dedé e armado Disse Sofia menina Vá cuidar no teu bordado O índio deu um abraço Em corcessina dizendo Irmãzinha tu conheces A dor que eu estou sofrendo Tens dez anos Porém sabes Que eu armado me defendo De noite quando Sofia No seu leito ressonava José tirou o punhal Que numa gaveta estava E seguiu para o roçado Quando o dia despontava Às onze horas do dia Ele para casa voltou E com os três insolentes Na estrada se encontrou Cada qual com um cacete José não se intimidou Anésio tomou-lhe a frente Sorrindo dizendo assim Índio pra tu não dizeres Que seu Anésio é ruim Tira o chapéu e te ajoelhas E pede um cigarro a mim Logo José respondeu-lhe Eu sou um, vocês são três Mas como não sou covarde Gostaria que vocês O que me fizeram ontem Fizessem hoje outra vez Anésio quis agarrá-lo Mas logo foi traspassado E antes de ter caído Já Pedro estava furado Nestor quando viu aquilo Correu mais do que viado José lhe gritou Não corras Cabra covarde mufino Que ainda está muito cedo Para tocares no sino Espera mais um pouquinho Que eu quero dar-te um ensino E vendo que os dois feridos Não se levantavam mais Disse morro consolados Que o outro irá atrás Podem pedir para ele Uma cama satanás E dizendo assim Correu e foi dizer a Sofia Madrinha agora preciso Deixar sua companhia Porque matei dois bandidos Adeus até outro dia E logo se encaminhou Para as matas do poente Em busca da tribo dele Encontrou facilmente O grupo deles no vale E ficou muito contente Como sabia falar A língua da tribo dele Todos com muita alegria Cantando, abraçando ele Pois viram perfeitamente Um índio guerreiro nele Agora quero tratar No insolente inspetor Quando viu que dos três filhos Só lhe restava Nestor Por muita felicidade Não lhe deu estupor Obrigou a muita gente Contra gosto A acompanhá-lo Dizendo aquele assassino Não deixarei de sangrá-lo Mas volto sem fazer nada Porque não pude matá-lo Quando completou o mês Numa noite às sete e meia Quando ninguém esperava Se viu entrar na aldeia Uma caterva de índios Que a aldeia ficou cheia E logo se dirigiram A casa do inspetor E tentando entrar na casa Com destemido furor Mandaram ele e a esposa Mataram ele e a esposa Duas filhas e Nestor José que vinha na frente Servindo aos outros de guia Depois da carnificina Foi a casa de Sofia Entregou a Concecina Uma bonita cotia E abraçando Concecina E a Sofia também Voltou com seus companheiros Calculados mais de cem Em busca das suas brenhas Onde não ia ninguém No outro dia A notícia chegou na povoação Onde Visconde Vicente Tinha a sua habitação O Visconde quando soube Ficou pior que um leão Porque o dito inspetor Era dele muito amigo E o Visconde que era Dos índios grande inimigo Disse enquanto eu viver Aquela coja eu persigo E desse dia em diante Começou iradamente Matar tropa Mandar tropa contra os índios Mas os índios cruelmente De todas as tropas que iam Dizimavam muita gente José se fez logo chefe Sabendo ele escrever Escrevia assim nos paus Ninguém pode me vencer Sou eu o leão das selvas Lutarei até morrer Com cinco anos completos O Visconde vendo então O que não tirava proveito Deixou a perseguição Contra os índios Porque estes Matavam tudo a traição Concecina nesse tempo Seus quinze anos fazia Era a moça mais bonita Que na aldeia existia Porém não tinha vaidade E namorar não queria Na aldeia descobriu-se Naquele tempo um tesouro Começaram a encontrar No riacho muito ouro O riacho se chamava Riacho do Bebedouro Agora chegou a vez De eu falar sobre Quinquim Que só voltou para casa No povoado Angelim Quando inteirou Vinte anos A história diz assim Quinquim deixou em Lisboa Uma rica namorada Filha de uma tia dele Com um fidalgo casada Chamava-se a dita moça Ambrosina Anunciada O pai de Quinquim sabendo Ficou muito satisfeito Pois dava a sobrinha dele O mais sabido conceito E Quinquim casar com ela Disse que estava direito Logo que Quinquim chegou Foi comprar ouro na mina Na aldeia onde morava Sofia com Concecina Contando dezesseis anos Uma venusta divina Quinquim vendo Concecina Extremosamente bela Todo ouro que comprava Guardava na casa dela Para poder vacilmente Enganar mais tarde a ela Naquela aldeia Ninguém não conhecia Quinquim Pois vivia em Portugal Estudando e mesmo assim Eram três léguas e meias Da aldeia Angelim Outra mais que na aldeia Ele ao chegar tinha dito Que era estrangeiro e que Seu nome era Benedito Pois quem anda com maldade Tem a astúcia do maldito Sofia então conhecendo Que ele estava apaixonado Por Concecina uma noite Com Concecina ao lado É... Esminçou sua vida Mas com palavra de agrado Ele suspirou e disse Eu nasci em Portugal Meus pais morreram deixando Para mim seu capital E todos os bens Pois não houve outros filhos do casal Logo que meus pais morreram Troquei meus bens por dinheiro E logo me resolvi Em vista de ser solteiro Embarcar para o Brasil Para o Rio de Janeiro No Rio não me fui bem E logo me resolvi Embarcar para São Paulo Nada também fiz ali Então vim para Mato Grosso Por isso estou hoje aqui Aqui pretendo fazer Um extenso paradeiro Pois estou comprando ouro E espero ganhar dinheiro Só não me julgo um feliz Devido viver solteiro Portanto se Concecina Quisesse casar comigo E a senhora consentisse E teria um genro e amigo Pois a vida de solteiro Para mim é um castigo Concecina crendo nele Respondeu-lhe que queria E a resposta de sim Também foi a de Sofia E ele ouvindo as respostas Disse cheio de alegria A 25 do mês Um padre vem celebrar A missa de nascimento Aqui no nosso lugar Então na hora da missa Nós poderemos casar Sofia sorriu dizendo Eu não posso acreditar Pois faltam correr os banhos E a noiva se aprontar E hoje é 10 de dezembro Portanto o tempo não dá Ele disse o santo padre Fez saber no mundo inteiro Que poderá se fazer Um casamento ligeiro Sem precisar correr banhos Nem também gastar dinheiro Os noivos vão ouvir missa E quando o padre levanta A hóstia santa Eles dizem Assim como a hóstia santa Nós estamos nos casando Jesus Cristo nos garanta Na elevação do cálice Eles dirão Deus proteja A nossa santa união Pela sua amada igreja Então duas testemunhas Responderão assim seja Sofia lhe respondeu Pois bem assim lhe convém E como é ordem do papa Estou de acordo também Visto casar minha filha Sem gastar um só vitem Concecina muito tola Satisfeita concordou E na missa de Natal Quando o padre levantou A hóstia e depois o cálice Casou-se e não se casou Com dois meses de casado Quinquim disse a Concecina Esta semana não pude Comprar ouro Pois na mina Chegaram dois compradores Da província Cisplatina Portanto irei amanhã Ao povoado Angelim Vender o ouro Que tenho E se o preço For ruim Irei adiante E você Não tenha cuidado em mim No outro dia A cavalo Às oito horas do dia Quinquim saiu Conduzindo O ouro Que possuía Pois levar o ouro ao pai Era o que ele queria No povoado Angelim Às onze horas chegou Seus pais ficaram contentes E logo a mãe lhe entregou Uma carta muito amável Que Ambrosina mandou E depois que leu a carta Respondeu a Ambrosina Tratando a ela por santa Por arcanjo E por divina Depois que lacrou a carta Lembrou-se de Concecina E disse Ambrosina é boa Porém como está distante Pode ser que ela me esqueça Pois não há moça constante A questão é encontrar Um pretendente elegante Portanto está muito cedo Para eu deixar a Concecina Pois dizem que o casamento É a sorte que destina Sendo assim não há certeza De eu casar com Ambrosina Hoje eu vim para não voltar Devido a eu viver com medo Que alguém lá me desvendasse Meu truque feito em segredo Mas vejo que isto agora Ainda está muito cedo Sei que vim com um projeto De com os meus pais ficar Mas ainda não lhe disse Portanto vou estudar Hoje um truque com que possa A todo mundo enganar No outro dia Quinquim Ou por outra Benedito Voltou a aldeia livre Muito triston e aflito Dizendo consigo mesmo Sou um covarde maldito Concecina quando viu Seu semblante mudado Perguntou-lhe muito aflita Se vinha incomodado Ele disse Foi o ouro Que não me deu resultado É certo que não perdi Mas foi pequenino ganho E não podemos viver Com lucros desse tamanho Que roupa suja Emporcalha O corpo depois do banho Portanto de agora em diante Eu irei comprar boiada Para vender em São Paulo Pois conheço um camarada Que com isso hoje está rico E não possuía nada Concecina concordou Juntamente com Sofia E Quinquim No seu cavalo Caminhou no outro dia Dizendo que com um mês Mais ou menos voltaria O pai vendo ele voltar Ficou muito admirado Ele então disse Que o ouro Da mina estava esgotado Mesmo queria estudar No seu quarto sossegado Ele falando em estudo O pai ficou satisfeito E respondeu lhe dizendo Eu acho que estás direito Vais estudar Que o estudo Te dará maior proveito Quinquim sabia Que o povo Da aldeia sempre vinha Comprar na povoação Aquilo que lá não tinha Procurou a cautelar-se Porque assim lhe convinha Porém todo fim de mês Ele dizia que ia Se distrair na aldeia E seu pai nada dizia E lá três dias passava Com Concecina e Sofia Passaram-se assim dois anos E Concecina já tinha Um filhinho com um ano Criatura engraçadinha E Sofia além de avó Do menino era madrinha Concecina por promessa Botou-lhe o nome de João Era louro como anjo Causava admiração Concecina amava ele Como Jesus ao cristão Quinquim também tinha Ao filho uma amizade Sem fim E como ia casar-se Consigo dizer assim Quando eu casar Tomarei o meu filho Para mim Um dia Quinquim voltando Da casa de Concecina E ao chegar encontrou Uma carta de abrozina Que veio pela mão própria Da condessa Carolina Na carta vinha dizendo Meu tio espere por mim Em maio Pois eu irei Com o marquês Serafim Que está chegando o tempo De eu me casar com Quinquim A marquês Carolina Do Visconde Arirmã Com a carta da sobrinha Chegar ali de manhã Mas morava com três léguas No Vale Maracanã Há quatro meses atrás A Lisboa tinha ido Com o marquês Serafim Que dela era o marido Vender um prédio Voltou depois de tê-lo vendido O marquês tinha ficado Porque outro prédio dele Precisava de um reparo Para ficar como aquele Que vendeu então em maio Vinha Perdão Ambrosina com ele Como de fato Ambrosina No mês de maio chegou E depois dela ter vindo Quinquim nunca mais voltou A casa de Concecina Nem notícia lhe mandou Com três meses Com três meses Concecina Tinha muito emagrecido Pois comia muito pouco Com cuidado no marido Pela demora Pensava que ele tivesse morrido Mas um dia um seu vizinho Veio a ela e disse assim Hoje eu vi seu Benedito No povoado Angelim E ele é filho do Visconde E o nome dele é Quinquim E está para casar-se Com uma parenta dele E eu vi numa janela Ela conversar com ele E de vez em quando Ela encostava o corpo nele Concecina indignada Caminhou para Angelim Conduzindo seu filhinho Para dizer ao Quinquim Te lembra que tens um filho Homem bifronte e ruim Porém quando ela chegou Que numa saleta viu Quinquim ao lado da noiva Deu-lhe um desmaio e caiu Uma escrava para um quarto Sem demora conduziu Todo mundo admirou-se Com aquela novidade E Quinquim vendo o filhinho Teve dele piedade E o amor obrigou-o A confessar a verdade E no fim pediu perdão Aos pais e Ambrosina Já por ter se amasiado Sem pensar em Concecina Depois disse Eu era um louco E um louco não se domina O Visconde respondeu-lhe Serás agora um judeu Se deixares que se crie Na miséria o filho teu Mas eu não consinto assim Visto ele ser neto meu Pessoal aqui quando o Visconde Falou assim O Visconde respondeu-lhe Serás agora um judeu É como se o judeu fosse uma coisa ruim Né pessoal Essas opiniões aqui São sempre opiniões do autor do livro Tá bom Jamais eu João Carlos Compartilho com essas opiniões Como o autor falou assim Olha O Visconde respondeu-lhe Serás agora um judeu Se deixares que se crie Na miséria o filho teu Mas eu não consinto assim Visto ele ser neto meu É como se o judeu fosse ruim Né E nem todo judeu é ruim Tem judeu ruim Tem americano ruim Tem japonês ruim Tem brasileiro ruim Em todo lugar tem gente boa Em todo lugar tem gente ruim Essas opiniões assim Não são a minha opinião Beleza Vamos continuar Portanto vamos mandá-lo Pra casa de Carolina Enquanto a mãe não melhora Para não fazer buzina Que quem disse estou de acordo Eu também disse Ambrosina Com duas horas completas Concecina melhorou E com as feições de louca Pelo filho perguntou Vai embora miserável O Visconde lhe gritou Ela disse meu filhinho Quero levá-lo comigo O Visconde disse infame Ou saber o que eu lhe digo Vai embora se não quer Que eu lhe bote no castigo Quem que lhe disse mulher Ouça o que meu pai lhe diz Ambrosina lhe gritou Vai embora Meretriz E disse para o escravo Bote fora essa infeliz Com as ordens de Ambrosina O escravo sem demora A Concecina agarrou E arrastou-a para fora Ela disse Deus é grande E chorando foi embora E desse dia em diante Chorando sem se conter Passava dias inteiros Sem comer e sem beber Como já estava magra Não tardou em enfraquecer Sofia um dia lhe disse Minha filha paciência Não chore tanto e confia Na divina providência Porque Deus está ciente Da nossa grande inocência Concecina respondeu-lhe Mamãezinha eu estou crendo Que eu não verei mais meu filho E vou terminar morrendo Pois só Deus e mais ninguém Sabe a dor que estou sofrendo Para meu filho voltar Mamãe a senhora faça Uma promessa por mim A virgem cheia de graça Pois meu sofrimento aumenta Cada hora que se passa Sofia lhe respondeu Minha filhinha eu já fiz Uma promessa com fé A mãe do reto juiz E teu filho voltará Uma fé pura me diz No outro dia de noite Estando as duas deitadas Ainda não tinham dormido Ouviram umas pisadas E alguém bater na porta Ficaram muito assustadas Sofia disse com medo Quem bate diga quem é Uma voz lhe respondeu Sou eu o índio José Aquele que Concecina Apelidou por Dedé Sofia muito espantada Logo a porta destrancou Concecina ouvindo aquilo Ligeiro se levantou Quando o índio foi entrando Concecina lhe chegou José abraçou as duas Com desmedida ternura E elas se admiraram Da sua musculatura Pois parecia um gigante No tamanho e na grossura Ele disse a Concecina Você ficou diferente Cresceu porém ficou magra Tem as feições de doente Pois em pequena era gorda Corada e muito contente Sofia então lhe contou Que ela havia se casado Falsamente com um moço Um fidalgo disfarçado Finalmente contou tudo Quanto havia se passado O índio ouviu a história Do começo até o fim Então disse Concecina Tenha confiança em mim Pois sou o leão das selvas E isto não fica assim Sou o chefe da minha tribo Em quem tenho confiança Portanto posso dizer-lhe Que não perca a esperança Pois dentro de oito dias Darei conta da criança E não é isto somente É que também o quinquim Terá que casar consigo Se você quiser assim Se console e vá fazer Uma jantinha pra mim Concecina com Sofia Prepararam sem demora A comida ele comeu E antes de meia hora Despediu-se delas duas Satisfeito e foi embora Com cinco dias depois Às onze horas do dia Chegou Quinquim com o filho E Concecina e Sofia Vendo o menino chegar Quase morrem de alegria Elas vendo que Quinquim Vinha todo diferente Com os olhos de quem viu Uma alma em sua frente Sofia lhe perguntou Se ele esteve doente Disse Quinquim Antes fosse a febre Ou outra doença Que eu tivesse me atacado Do que a terrível ofensa Que a mim fizeram ontem A minha dor é imensa Pois ontem quando na mesa Estavam botando a ceia A nossa casa por índios No instante ficou cheia Os monstros descomunais Morenos da cara feia Além de serem ferozes Eram muitos Pois eu creio Que eram mais de quinhentos O Angelim ficou cheio Toda a casa foi cercada Por aquele povo feio Só na casa Só na nossa casa entraram Uns cinquenta mais ou menos Uns cinco eram mais alvos Os outros eram morenos Calculem oitenta quilos O peso dos mais pequenos O chefe além de ser grosso Tinha desmedida a altura Era o mais alvo de todos Porém tinha a cara dura Um tigre talvez tremesse Se visse a sua estatura Trazia um punhal na mão E falava o português E logo agarrou meu pai Com a maior rapidez E antes de eu levantar-me Fui agarrado por três Todos os escravos da casa Foram pegados também Agarraram as mulheres Pois o selvagem não tem Respeito a família alguma E nem pena de ninguém Com o meu pai agarrado O chefe gritou assim Sou eu o leão das selvas O tigre obedece a mim E você terá que ouvir-me Visconde infame ruim Você terá que mandar Um filho que aqui ficou Duma pobre camponesa A quem seu filho enganou Como tão grande Com tão grande covardia Que até de nome mudou E não é mandar somente Entregar o filho dela Precisa mandar também Seu filho casar com ela Que é o que é bom Para o papo É bom também Para a moela Você hoje irá comigo Pois não deixo de levá-lo Quando seu filho casasse É que poderei soltá-lo Se demorar mais de um mês Lá mesmo eu hei de matá-lo E disse para Ambrosina Você chamou o Meritriz Com a pobre camponesa Mas não se julgue feliz Porque de dar-lhe um castigo Eu um juramento fiz Você é uma estrangeira Orgulhosa Sem parelha Mas parece uma macaca Com essa trança vermelha E partiu em cima dela E tirou-lhe Uma orelha E como o tigre Arrastou Meu pai De casa pra fora E meu pai Gritou Quim-quim Faça tudo Sem demora E o miserável Sorrindo Com meu pai Se foi embora Portanto eu vim Entregar O meu filho A concessina Também me casar Com ela Pois já vi Que a minha sina É ser o esposo dela Não o esposo de Ambrosina Concessina respondeu-lhe Você é muito covarde Sua traição me queimou E a queimadura ainda arde Veio trazer-me um remédio Mas é tarde Muito tarde Ao lado de sua noiva Lá na casa de seus pais Sorriu quando aquele escravo Com suas frases brutais Me arrastou Como fazem Com os pobres animais E só trouxe o meu filhinho Porque a virgem senhora Como a mãe dos desvalidos Está pronta toda hora Para prestar seu socorro Ao desvalido que chora Disse Quim-quim Concessina Você tem toda razão Mas não consinta meu pai Morrer nas mãos de um leão Case comigo E depois Me traspasse o coração Perante a face divina Eu me julgo um criminoso Porque ele enganei na missa Porém sendo eu seu esposo Espiarei a ofensa Que fiz a Deus poderoso Se lembre que Jesus Cristo Na cruz antes de morrer Contrito implorou ao pai Para ele absorver A todos que ele cravaram Na cruz com tanto prazer Concessina começou O solução sem dizer nada Sofia por sua vez Entendeu ficar calada Por fim Concessina disse Com a voz angustiada Ingrato você feriu-me Cruelmente o coração Porém como eu sou devota Da virgem da Conceição Vamos rezar nos pés dela Para eu lhe dar meu perdão E na frente de uma imagem Da sempre virgem senhora Contrito se ajoelharam E rezaram meia hora No fim Concessina disse Está perdoado agora Quinquim sem ferda de tempo Preparou o necessário E com 24 dias Um padre missionário Celebrou seu matrimônio Em presença do sacrário Concessina com Sofia Não lhe tinham revelado Que o índio leão das selvas Tinha elas visitado Para ele não julgar Que o índio fora mandado Com oito dias de casado Chorando disse Quinquim Me casarei Porém não pode Aquele índio ruim Saber disto E com certeza Ele a meu pai dará fim No mesmo dia de noite Ao sair da lua cheia Leão das selvas com outros Entraram naquela aldeia Os habitantes perderam De medo gosto da ceia Indo a casa de Sofia O índio encontrou Quinquim E disse com a voz dura Fidalgo responda a mim Se casou com Concessina Quinquim lhe disse que sim Ele abraçou a Sofia Concessina e Quinquim Deu um beijo no menino Sorrindo dizendo assim Concessina teu filhinho Bem parece um querubim E logo disse a Quinquim Fidalgo essa senhora Que por um dever sagrado Se fez sua sogra agora Foi quem criou este índio Aonde a justiça mora Concessina eu conhecia Muito pequenina e bela Carreguei ela nos braços Fiz brinquedos para ela E como leão das selvas Serei o defensor dela Olha eu vou soltar seu pai Pois já dele a disciplina Se com a soltura dele Você deixar Concessina Só Deus empata eu fazer A pior carnificina Antes de Quinquim falar O índio se retirou E na frente de seu grupo Com o chefe caminhou Quinquim disse Creio agora Que a ele meu pai matou Não matou Com cinco dias depois Voltou José novamente Com os trinta companheiros Conduzindo em sua frente Um velho amarelo e sujo Era o Visconde Vicente E logo assim que Quinquim Ao pai reconheceu Disse chorando meu pai Tudo que o senhor sofreu Foi obra de um desgraçado E o desgraçado sou eu Fiz uma infâmia E lhe peço perdão Por caridade Pois se eu não tivesse usado De tanta indignidade Não nos tinha aparecido Tamanha diversidade O Visconde respondeu-lhe Como eu não te quero mal Vai morar no Angelim Que eu irei para Portugal Pois eu quero findar meus dias Na minha terra natal O índio disse Esta boa esta sua opinião Porém precisa você Agora apertar a mão De sua Nora E pedir-lhe Humildemente perdão O perdão de Concecina A você muito convém Pois sem ter o perdão dela Diga que não está bem Pois não deixo de tirar-lhe Uma orelha também O Visconde ouvindo isto Disse a Concecina assim Minha Nora eu reconheço Que fui malvado e ruim Mas pelas chagas de Cristo Tenha compaixão de mim Olha eu venho quase morto Magro e sujo desse jeito E se não está vingada Crave um punhal no meu peito Mas não consinta eu ficar De agora em diante imperfeito Concecina sem demora Deu ao Visconde o perdão Porque lhe disse Visconde em cima do pó do chão Ninguém se julgue feliz Por ter dinheiro e brasão O índio disse Visconde Concecina é muito boa Eu vou guardar meu punhal Visto que ela lhe perdoa Mas sinto muito em você Chegar perfeito em Lisboa E chamando os companheiros Na frente deles marchou Em busca de suas matas E o Visconde ficou Na casa de Concecina Aonde a noite passou O Visconde suspirando Disse que tinha comido Contra gosto Carne crua De bicho desconhecido Amarrado como um porco Foi feliz não ter morrido No outro dia cedinho Disse o Visconde a Quinquim Quero que tu me conduzas Ao povoado Angelim Assim sujo Pois eu quero Que o povo me veja assim Quinquim conduziu o pai Então quando lá chegaram Além do povo da casa Alguns mais fracos choraram Mas muitos diziam rindo Eles agora pagaram Com vinte dias depois O Visconde se embarcou Para Lisboa e a mulher E Ambrosina levou Ambrosina só pensava Na orelha que deixou Tendo o Visconde saído Ligeiramente Quinquim Foi morar com Concecina No povoado Angelim Levando também Sofia A história diz assim Justiça com disciplina O índio fez pois queria Satisfazer a Sofia E amparar com Cecina Conheceu ela em menina Andou com ela nos braços Medindo até oito passos Ensinou ela a alvejar Lhe trazia sem matar O que pegava em seus laços Fim Eu não sei se isso aqui é Campina Grande 19 de 3 de 1958 É isso mesmo 1958 Pessoal É muito tempo Viu? No tempo No tempo que a lamparina Dava choque ainda Grande abraço A todos aqui João Carlos Espíndola Do canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão Tchau Tchau Tchau